Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados do AgroGalaxy, participações referentes ao terceiro trimestre de 2023, nove meses de 2023, para vermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos aqui os nove meses, janeiro a setembro de 2023, contra o mesmo período de 2022, depois veremos aqui outros números, custos, indicadores. Vamos começar aqui então. A margem bruta, ela avançou 0,31 ponto percentual, passando de 14,55% para 14,85%. Margem operacional cresceu 0,54 ponto percentual, margem EBITDA ajustado recuou 2,23 pontos percentuais, e a margem líquida recuou 2,11 pontos percentuais, passando de 0,79% para menos 1,32%. Receita líquida recuou 22,9%, passando de 3,074 para 2,369 mil, um recuo aqui de 705 mil, 255 mil. Lucro bruto caiu 21,3%, lucro operacional recuou 15,6%, EBITDA ajustado caiu 55%, e o lucro líquido passou de 24,358 para um prejuízo de 31,255. Então aqui pela base anual, os números não estão bons, principalmente aí pela queda bem acentuada de receita, ok? O mercado aí até tolera, né? Muitas vezes queda no lucro, porém queda de receita é algo aí que o mercado não gosta, né? A parte operacional bem prejudicada aqui também, lucro operacional, EBITDA ajustado, realmente foi um baque muito grande aqui. Vamos ver então a base trimestral agora. Margem bruta, ela avançou aqui 16,21 pontos percentuais, passando de menos 1,36% para 14,85%. Margem operacional passou de menos 10,62% para 6,25%, um ganho de 16,86 pontos percentuais, e a margem EBITDA ajustado ganhou 7,10 pontos percentuais, e a margem líquida avançou aqui 19,9 pontos percentuais, passando de menos 21,22% para menos 1,32%, que apesar do avanço aqui, a margem líquida continua negativa. Receita líquida passou de 1,832,000 para 2,369,000, um ganho de 29,3%. Lucro bruto passou de menos 24,920 para 351,856, um ganho de 376,776. Já o lucro operacional passou de menos 194,480 para 147,981, um ganho de 342,461, e EBITDA ajustado de menos 72,500 para 74,400, um avanço de 146,900, e o lucro líquido, no caso prejuízo passou de menos 388,824,000 para menos 31,255, um avanço aqui de 357,569,000. Excelente aqui, melhora no prejuízo de 92%, embora ainda que no prejuízo. Aqui na base trimestral nós tivemos aí aumento de receita, porém ainda fechamos aqui com prejuízo, né? Vamos ver aqui os 9 meses para ver se desempata aí. Margem bruta, ela recuou 0,71 ponto percentual. Margem operacional recuou 1,24 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado recuou 3,43 pontos percentuais. E a margem líquida, ela teve uma variação aqui de menos 2,24% para menos 6,64%, uma pior aqui de 4,39 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de R$ 8,186,000 para R$ 6,986,000, uma receita incrível, ok? Apesar da queda aqui, a receita é incrível. Vamos ver lá na parte de custos por que não está dando lucro com uma receita tão incrível aqui, né? Bilionária, excelente receita, apesar da queda aqui, né? De 1,2 bilhões ou menos 14,7%. A empresa tem um negócio aí, um grande, imenso potencial aí, né? Vamos só ver aí por que o lucro não está chegando. Já o lucro bruto, ele passou de R$ 906,000 para R$ 723,000, uma queda de 20,1%. Lucro operacional caiu 50%, EBITDA ajustado recuou 82,8% e o prejuízo líquido passou de menos R$ 183,682 para menos R$ 463,684, uma piora de R$ 280,000. Então, a empresa possui realmente pela receita aqui, né? Uma grande capacidade aí, né? Porém, os lucros precisam chegar, né? Vamos ver aqui, então. Receita líquida, últimos 12 meses, R$ 10,392,000. Prejuízo, últimos 12 meses, R$ 252,000, com uma margem líquida aqui negativa, menos 2,4% em função do prejuízo. Prejuízo por ação, 3T23, R$ 18 centavos. 9 meses, 2023, prejuízo por ação, R$ 2,71. E últimos 12 meses, R$ 1,48 de prejuízo por ação. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 3,43. PL, 12 meses, menos 2,32. PL negativo, em função dos resultados negativos aqui, ok? Últimos 12 meses, lucro por ação aqui negativo também. E o PVP, 0,57. Ou seja, o valor patrimonial por ação está em R$ 6,00. Estamos pagando R$ 3,43 por uma ação que vale R$ 6,00, de acordo com o valor patrimonial por ação. Ou seja, está super descontado aqui, um desconto de 42,8% ou múltiplo aqui, R$ 0,57, ok? R$ 6,00 aqui, VPA, vezes 0,57, R$ 3,43. Está com desconto. Por que está com desconto? Porque está com prejuízo, ok? Já que o capital social realizado não teve alteração, 2T23 para o 3T23, número de ações permaneceu o mesmo também. Valor de mercado, R$ 585,929. Dividendo nos últimos 12 meses, 1,2%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 116,00. E aqui possui um prejuízo acumulado de R$ 463,684. Patrimônio líquido aqui, o retorno está negativo, menos 24,6%. Retorno sobre o patrimônio líquido em função dos prejuízos. E a alavancagem aqui está em R$ 4,2. Uma alavancagem muito alta, ok? Então, para dar um sinal já de por que a empresa não está conseguindo aí trazer os lucros, apesar aí de uma receita excelente, né? Dívida líquida aqui, R$ 1,745,000 com o EBITDA ajustado. Últimos 12 meses, R$ 413,200,000. Então, a alavancagem aqui é bem alta, ok? Acima de 3 aí é uma alavancagem muito elevada. Maior alavancagem, maiores despesas financeiras, né? Você vai consumindo o lucro da empresa. Já aqui, pelo patrimônio líquido, está em 170,4%, ou seja, dívida líquida aqui, ó. 1,745,000 com o patrimônio líquido de 1,024,000. A dívida líquida está correspondendo a 170,4% do patrimônio líquido. Vamos ver aqui, então, a parte de custos. Por que a empresa não está dando lucro? A receita líquida aqui encolheu 14,7%. Já observamos. Os custos, eles reduziram 14%. Excelente, ajuda a equilibrar, né? A queda da receita. Então, o lucro bruto fechou com uma variação negativa de 20,1%, de 906,000 para 723,876, ou menos 182,000 aqui. Já as despesas, receitas operacionais, elas reduziram aqui 9%, passando de 661,000 para 601,000. Um ganho de 59,808, já que é uma redução aqui de despesas. Com isso, tivemos aqui um lucro operacional 50% menor, de 244,492 para 122,128. Uma queda de 122,364. Sempre importantíssimo observar o lucro operacional, ok? Tão importante quanto observar o lucro líquido, é importante observar o lucro operacional. Para entender, se a empresa está dando lucro com as atividades operacionais dela. Então, fechamos com lucro operacional positivo. Agora, vem aí o grande X da questão, né? A empresa está perdendo todo o seu lucro operacional aqui com as despesas financeiras. Resultado financeiro líquido negativo, menos 458, menos 9 meses, 22. E aqui, menos 463, menos 9 meses, 23, ok? Então, aí a queda da Selic acaba sendo uma grande esperança para a empresa, né? Porque taxas de juros mais elevadas aumentam as despesas financeiras das empresas. E causam estes problemas todos que nós estamos vendo aqui com uma empresa que parece ser extraordinária, com uma receita incrível. Porém, infelizmente, não está aí conseguindo chegar no lucro em função de altas despesas financeiras, né? Com a queda da Selic novamente. Espero aí que ela beneficie bastante a empresa e que se torne uma empresa muito lucrativa aqui, ok? Já o lucro aqui, antes dos impostos, passou de menos 213.564 para menos 341.403. Com o aumento aqui do resultado financeiro líquido, ok? Um aumento de 5.475 aqui, mais negativo, ok? Ou 1,2% aí na piora, né? De menos 458 para menos 463. Adicionando imposto de renda e contribuição social, saímos de um crédito aqui para um débito de menos 114.435. Então, fechamos aqui com o lucro líquido consolidado de menos 183.000. E menos 455 aqui, arredondando menos 456, dos 9, menos 22, uma piora de 148% ou menos 272.261.000. Já aqui, atribuído aos sócios controladores de menos 183.682 para menos 463.684. Ou seja, 152% aqui de aumento na piora, ao menos 280.000. Então, observamos aqui, né? Além da queda da receita, os fatores aí, né? Além da queda da receita, tivemos aqui maior resultado financeiro líquido negativo. E também aqui os impostos, né? Que passaram de crédito para débito, ok? Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações aí. Desde o ano de 2023, vamos aqui, ó. Lá para o comecinho de 2023, AgroGalaxy AGXY3 aqui. De R$9,65 para R$3,47. Uma queda aí de R$6,18 por ação ou menos 64%. Bem na contramão do Ibovespa, né? Ibovespa cresceu bastante aí, relativamente bastante em 2023. Porém, infelizmente aqui, as ações da AgroGalaxy, elas não tiveram aí uma performance boa em função dos resultados que nós estamos observando aqui, né? Vamos lá no comecinho aqui, ó. 2023, 2 de janeiro, lá se fez R$9,82. E foram só deslizando aí realmente, né? Em 2023. Bom, eu espero realmente que seja um ano melhor para a empresa. Aí vamos lá no comecinho da estreia na Bolsa. Ela estreou aqui, ó, 2021. Na verdade, um péssimo momento, né? Para estrear na Bolsa, lá nos R$9,10. Lá nos R$10,00. Porque a Selic começou a aumentar no primeiro semestre de 2021, né? Começou aí a subir bastante. As ações, não aqui da empresa, porque não estavam ali no primeiro semestre ainda. Porém, o mercado em si subindo bastante, né? Chegou no meio do ano, a conta chegou, né? E ela estreou bem no meio do ano aqui, ó, com a Bolsa já em queda. Porém, ela conseguiu aqui reverter, conseguiu subir. Vamos ver como estavam os números ali em 2021 para 2022. Para entender se teve algum motivo aí realmente nos resultados para ter essa alta aqui. Vamos para lá aqui, ó. Um S 2021 receita a R$2,218.000 com prejuízo de R$70.000. Já aqui para o 2S21, teve aqui aumento de receita extraordinário, 96,7% de crescimento com lucro, né? Então, deu uma realmente animada ali, né? As ações subiram aí com base nesses resultados bons do 2S21. Porém, aqui no S22, tivemos prejuízo aqui, né? A receita aumentou 17%, 17,2%. Porém, tivemos aqui prejuízo. E já aqui no 2S22, a receita continua aumentando aqui também, 26,8%. E tivemos um lucro aqui. Já no S23, a receita caiu, né? Que era de receita realmente aí. A gente vê uma receita incrível aqui no 1S23. Porém, no 2S22 estava melhor ainda, né? Então, o mercado realmente não gosta de queda de receita. Queda de receita, problemas na economia aí, com altas taxas de juros. Então, a empresa vem sofrendo bastante com isso, né? Com prejuízo aqui no 1S23 de R$432.000, apesar da receita muito boa, porém encolheu, né? Temos que ver sempre as variações. Bom, então é isso, né? O desejo que a empresa consiga se recuperar, consiga se reestruturar. Que a Selic ajude bastante a empresa a se reorganizar, a reduzir aí a alavancagem. Porque a empresa possui um negócio aí muito bom nas mãos, né? Com receita aqui extraordinária, só não está sobrando o dinheiro, né? Vamos ficar na torcida aí para que a empresa se recupere. E é isso que eu tenho prazer em relação ao AgroGalaxy. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a empresa também. Sucesso a todos, um ótimo 2024 e até a próxima.